Sobre o ambiente insalubre, pessoal, é aquele local em que o trabalhador está exposto a uma atividade, como diz, insalubre. Por exemplo, um frigorífico, onde há o gelo, uma indústria onde há um barulho excessivo, um calor. E esses ambientes, essas condições insalubres estão previstas na norma 15 do Ministério do Trabalho, que é justamente para calcular o percentual a ser pago ao trabalhador em 20%, 30%, 40% conforme o grau de insalubridade.